E o Itabaiana também fez o reconhecimento do gramado do Batistão. A equipe tricolor tem problemas e sabe que o Vasco da Gama, mesmo com jogadores reservas, é perigoso. Os jogadores do Vasco da Gama ainda saiam do gramado quando o Itabaiana chegava ao estádio. À frente da equipe, o auxiliar técnico Ferreira Santos, que ainda não sabe se hoje fica no posto ou passa o bastão para o novo contratado do Itabaiana, Marcos Magalhães. Durante o treino, a equipe também foi poupada. No trabalho, apenas um coletivo, com preocupação nas saídas de bola. Diante do Vasco da Gama, a equipe tem um problema. Dé precisa cumprir suspensão do jogo contra o Bahia. No lugar, as opções são os zagueiros Léo e Rafael, que garantem estar prontos. Da minha parte, ele já me conhece e é dar continuidade ao trabalho para, se possível, jogar. Ele já sabe como eu trabalho, até o próprio Léo. Então, quem ele escolher, eu acho que está aqui para ajudar o Itabaiana a sair amanhã com o resultado positivo. Então, é isso aí. Porque é quem entrar, dar conta do recado e mostrar o seu valor, que é para não sair mais da equipe. Mesmo jogando contra o time reserva do Vasco, eles sabem que não podem vacilar. É um jogo difícil, a gente tem que... É um jogo que, quem errar menos, vai sair com um bom resultado. Agora, é manter a calma e partir para o ataque. E quem ainda não comprou os ingressos para o jogo de logo mais, à noite, entre Itabaiana e Vasco, a partir da uma da tarde, as bilheterias do Batistão vão estar abertas. Os ingressos para as cadeiras estão esgotados. Já a arquibancada custa R$ 12,00 inteira e R$ 6,00 a meia.